E aí mano, isso aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem vindos a mais um, meu Deus, que lança incrível Eu estou falando com o Leon, novamente aqui ao lado Eu fui parar só pra aceitar o elogio, agora eu tô apanhando aqui como se não houvesse manhã Mano, o Leon enfiou a lança no coração de um brother, ele foi lindo Então já, sejam muito bem vindos a mais um vídeo de Far Cry Pro, esse vídeo, esse jogo exclusivo de 3 canais no Brasil O meu, do Leon e do Controle 2 E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês, primeiro de tudo, a coruja Porque a coruja, a coruja é uma das coisas mais legais que eu já vi no Far Cry Você aperta o pra cima, você assovia Não, aliás, você faz um A coruja sai de você e ó, se liga A coruja, velho, você consegue ver Isso aqui é um outpost inimigo, eu tô circulando com a coruja, certo? Então ó, ela vai marcando os inimigos, se liga Temos 3 aí, caras de outra tribo Olha o outro de outra tribo aqui Esse vídeo vai ser sanguinário, rapaz Ó o outro cara aqui, ó E aí o seguinte, a coruja, além de tudo isso, ela ataca Sim, ela ataca Eu acabei de matar um dos caras na coruja Certo? Então a gente já começou O nosso ataque, eu tô sendo furtivo Que vai ser mais divertido de brincar Eu posso jogar uma isca lá dentro e atrair alguns animais selvagens Mas no caso eu estou aqui com a minha pantera Que eu dominei no meu último vídeo, se você não viu, o link tá aí no topo da descrição Olha que bonito, e ela ali E se tiver a atacar com a pantera Então o primeiro negócio vai ser dar um comando pra ela atacar algum deles Pra chamar toda a atenção, né? Então ó, a gente vai botar nesse brother aqui, ó Mandei ela aí ali Vamos pegar na flecha aquele brother que tá lá atrás, ó Ai, eu errei, eu errei Eu errei, eu não posso deixar meu tigre lá sozinho assim não, velho Ó, mas ela foi furtiva Ó, mas o cara lá em cima viu, ó Eu tô muito vejo com a flecha, gente, me perdoa Não, eles vão matar meu tigre Vamos lá, vamos rápido, eu não posso deixar de matar meu tigre Fechado no cu Eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda Nossa, essa flechada no peito Ó a minha pantera ali, ó, matando o outro, velho Sério, eu vou... Pronto Ih, cacete, eles lançaram o alarme e vai vir mais Ok, e aí, caralho, tem pentinho Gente, eu vi um atente ali, eu não vou filmar muito não, porque eu tenho medo A gente pode mandar o search, beleza, mais inimigos vindo Vamos trocar Meu Deus do céu Nossa senhora, velho, sério, isso é muito da hora Tá muito frenético, né, mano Ó, tem inocentes aqui É o inocentes aqui? É, velho Meu Deus Moço, eu quero te ajudar, moço Meu Deus Olha, olha meu tigre, velho Ele tá fazendo tudo, não precisa fazer nada Sai você com essa lança aí, não Nossa Olê Beleza Mano, a minha pantera tá matando geral, geral Não tô fazendo nada Larga meu tigre Nossa, olha essa flechada na testa, cara Me segura, garoto Vem cá, tigreio Então a gente vai curar ela agora Dando carninha pra ela Come, bichina Oh, meu Deus Mano, tá limpo o pico aqui, ó Chamar inimigos, mas a gente... Bom, eu não matei todos ainda não, né Eu preciso caçar mais Então vou fazer o seguinte, vamos apelar Chama a coruja, velho Coruja deu rolê Eu tô ali, ó Eu tô por aqui, ó Cadê eu? Ah, garota Coruja salvando minha vida aí, ó Lindamente Limpei o outpost É o último? Limpei o outpost já Tipo, eu acho que esse XP de experience, né Que deu uma skill trick que eu não posso mostrar pra vocês Olha, o que que tá rolando? Eu morri? Eu não sei o que tá acontecendo, gente Olha, o kat google O matアgar, nas arsi, pi jauh da lernen Mena caçar na arsi, pi jauh da d deal Puta dar Johnson Us aduai as Mahdi E a majiz cuar chatthatna sang Guar ba de asta Tchau, tchau. 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 Tchau.